Então, ora lá! Então, sabe resolver isso aqui de uma forma bem mais simples do que parece? Cê! Mande-me a divisão! Ainda mais com o decimal! Ó, aluno! Ó, aluno! O que a gente vai fazer? Toda vez que tem uma divisão, uma fração, o que você pode fazer? Se você multiplicar 10 em cima e multiplicar 10 embaixo, não tem problema. Vai continuar equivalente à fração. Comecei, professor! Ó, 2 vezes 10 é 20. E 0 vezes... 0,2 vezes 10, você anda uma casinha pra cá. E vai ser 2. E agora? É fácil fazer isso aqui? Professor! Não é uma chapeta! 10! Isso aí, aluno! Viu como é legal? A gente vai fazer a mesma coisa aqui. Vai multiplicar por 10? Não! O que você vai fazer? Multiplica por 100. Por quê, professor? Porque ó, 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 ó... Mesmo princípio. Se você multiplicar 100 em cima e 100 embaixo, ela vai continuar equivalente. Aqui você vai andar duas vírgulas. Então, 16, 160. E aqui o que você vai fazer? 1, 2, divide por 8. Legal? 18 dividido por 8. Vai ser! Dá 2 e mais um zerinho. 20! Isso aí, aluno! E essa daqui é a última. Não vai dar tempo? Deixa nos comentários. Curtiu essa dica? Compartilhe com seus amigos e para estudar! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!